E aí galera que assiste o meu canal, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aí na rua, pra gente conhecer a cidade de São Bernardo Dessa vez no centro, a gente tá aqui no trevo do quilômetro 23 da Vianchieta E hoje eu vou mostrar pra vocês a principal avenida da cidade A avenida Brigadeiro Faria Lima Ela começa aqui, ó, que a gente tá saindo do bairro do Ferrazópolis e indo para o centro Aqui do lado esquerdo a gente tem o terminal Ferrazópolis, do Trólibos Trólibos da Metra, que liga, faz a ligação ABD Santo André, São Bernardo, Diadema e São Paulo Tá aí Essa avenida aqui, pessoal, tem a Faria Lima lá em São Paulo, tá? Não tem nada a ver com essa avenida Geralmente o pessoal, que não é daqui da região, pode achar que é a mesma avenida, mas não é Aqui é em São Bernardo Aqui a gente tem a Praça Brasil, à direita Aqui no canteiro central aqui o Trólibos, pista exclusiva do Trólibos A Avenida Freire Gaspar O pessoal que vem do bairro Assunção sai nessa avenida aí, pra acessar o centro Aqui a gente tem um mercado bem barato Aqui outra avenida importante, Américo Brasiliense Que cruza aqui nesse semáforo Ali na frente, ali naquelas árvores, a gente tem a feira de comércio popular Lauro Gomes E aqui a gente também tem a escola, a escola estadual Marira Sema Aí a feirinha Lauro Gomes Aqui à esquerda a gente tem a biblioteca Ali na frente a gente tem o Torra Torra também Lembrando que se vocês quiserem conhecer todos os trajetos que eu estou fazendo em vídeo Eu estou disponibilizando o mapa na descrição do vídeo Se vocês quiserem acompanhar pelo Google E também na descrição tem todas as informações importantes Localização Minha mãe deu uma sugestão muito boa, que é colocar as linhas de ônibus também Que atende esse trajeto Aqui no canteiro central, qualquer ônibus que vocês pegarem escrito Ferrazópolis Vai atender aqui essa região O pessoal que anda de transporte público Aqui a gente tem o Hagatsu E depois do Hagatsu, onde aquele carro virou ali Vocês acessam ali, vocês acessam a Matriz Igreja Matriz, onde fica o centro da cidade Que é o centro mesmo, né? Porque também tem o Passo Municipal, que é onde fica a Prefeitura Que o Passo é mais novo A gente vai sair lá no Passo Municipal daqui a pouco Vocês podem ver que São Bernardo é meio complicado Esses semáforos que um abre e o outro fecha, né? Um pequeno defeito da nossa cidade Mas tá aí, nada que impede a gente de ir Fazer o trajeto Aqui a gente tem os Correios Shopping do Coração Avenida Prestes Maia Aqui, pessoal, nessa avenida aqui Futuramente vai passar o Corredor Leste-Oeste Que vai sair lá do bairro Cooperativa E vai pro bairro Santa Terezinha Futuramente eu vou fazer um vídeo Mostrando esse trajeto Vai ter corredor de ônibus, tudo mais Por enquanto eles estão implantando Futuramente vai ter um vídeo aí No Corredor Leste-Oeste Se você estiver assistindo esse vídeo Muito No futuro Provavelmente já tá disponível aí no canal Hoje tem bastante moto Aqui a avenida Prestes Maia Minha mãe tá falando aqui que tá fechado tudo É motivos óbvios, tá galera Só vocês olharem aí a data do Que eu tô postando o vídeo Que vocês já vão entender O motivo Não, eu não posso falar que O meu vídeo vai entrar em outra categoria Se eu falar Mas se o pessoal dá uma pesquisada aí no Google O pessoal já vai entender já Ali pessoal Aquele prédio ali que vocês estão vendo Ali de vidro É a prefeitura Passo Municipal Ali atrás do farol Se vocês olharem direitinho É um prédio de vidro Até a próxima É um prédio de vidro Até a próxima Aqui toda essa região aqui Acho que o pessoal deve ter reparado Que nos outros vídeos que eu fiz Eu falo dos bairros né Aqui tudo é centro galera Tudo o bairro do centro Aqui é a praça Samuel Sabatini Também conhecida como Passo Municipal E é isso aí galera Avenida Faria Lima É isso aí Mais adiante a gente tem a avenida Mais à frente a gente tem a avenida Pereira Barreto Que vai pra Santo André Vergueiro Lucas E etc Falou galera